Com relação ao Flaco, eu vejo que a mesma coisa que está acontecendo com esse rapaz, com o Flaco Lopes, tem acontecido com esse galopo do São Paulo. E, numa menor escala, com o Vera, o Fausto Vera, volante do time do Corinthians. É a ansiedade natural do jogador em botar a bola para dentro. Se o Flaco Lopes tivesse tido um pouco mais de tranquilidade, ele tinha espaço para isso, para dominar melhor a bola, ele não precisava bater com a velocidade que ele bateu, sabe? Isso é ansiedade. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de frieza, o goleiro estava procurando a bola até agora. Ele quis bater na chegada da bola e perdeu um gol praticamente feito, né? E faça o comparativo com o gol do Alex, o menino do Atlético Paranaense, como ele dominou a bola e deu aquele sutil, né? Aquele toquezinho sutil que quase que a bola não chega no fundo da rede. Porque ele tinha a noção exata da colocação e teve a frieza para saber onde estava o goleiro e dar o toquezinho sem estufar a rede, nada disso, mas o suficiente para fazer o que, no meu modo de ver, foi um golaço. Foi um golaço. Então, falta esse cara um pouco mais de calma, viu, Guilherme, para definir. Tem faltado isso ao Galopo também e o menino do Corinthians, às vezes, está chutando, chegou perto da área, está chutando todas também, está com essa ansiedade. Eu acho que isso é absolutamente natural, é muito natural. Eu não vejo nada a ponto de se desesperar com estas contratações. Tem que ter paciência e aguardar um pouquinho.